Hoje chegou a Season 3 no servidor global e nela chegou muita coisa nessa atualização e uma das coisas que eu gostaria de fazer destaque que eu dê prioridade ao invés do meu vídeo de sumos que vai rolar vídeo de sumos hoje à noite também pegando aí os três personagens e tentando melhorar a minha conta né mas enfim isso aí é assunto para o próximo vídeo por isso não esqueça de dar aquela moral para o canal se inscrevendo deixar o seu like espero que você escuta esse conteúdo de passar as dicas da inspecção que já tem lá no servidor japonês que eu utilizo muito utilizava erroneamente no início depois a gente foi ajeitando que a gente fica fazendo aqui sim aquelas coisas erradas sabe quando você fica fazendo coisa errada não tá fazendo sentido que eu estou fazendo porque eu estava replicando algumas coisas que eu fazia no global que talvez vocês fazem também e podem parar de fazer algumas coisas vocês estão repetindo ainda a sua forma de utilizar a inspecção hoje a inspecção ela já pode fazer no automático inspecção é isso daqui galera para formar offline o que acontece você já pode fazer sem ter o poder é exigido aqui pega 198 eu tenho 155 eu consigo fazer a inspecção e aqui bom nem é só isso vou fechar o vídeo claro que não né vocês vieram aqui para receber as dicas e eu vou compartilhar com vocês qual que é a maneira errada de utilizar essa estratégia aqui também beleza então fica ligado porque agora a gente vai dar vou dar um vídeo de dicas para vocês otimizarem essa utilização do expedição para começar o expedição ele vai dar o XP tá você vai lá farmar vai dar o XP vai dar as amizades então uma coisa que você não deve utilizar personagens que estão no level máximo igual mas igual a charme já tá aqui no nível de amizade 10 mas evite utilizar porque você vai farmar XP então eu já tô com esse personagem ao invés de farmar XP com eles eu pego aqui um R eu pego um outro personagem que eu gostaria de usar aqui o Gifson que eu acabei de utilizar ele também então eu vou farmar aqui a amizade do Gifson ah eu não quero usar o Gifson na minha conta eu não preciso do Gifson na minha conta mas eu vou querer os recursos que upar a amizade dele vai dar para mim né então todo personagem agora você pode utilizar desta forma também você vai aqui eu vou farmar equipamento eu vou farmar equipamento com R vai dar de boas não esqueça de utilizar a comidinha também né então vou aqui ó faço só R vai funcionar só R aqui gente aqui ó nível mínimo eu consigo fazer a inspecção esse aqui vai dar para você otimizar aí a coleta de recursos para sua conta tá faltando cristal tá faltando aquelas pedrinhas de upar personagem ah eu tô precisando aquelas pedrinhas de upar SSR eu peguei uns SSR novo aqui que eu não quero investir coloca eles beleza dá para você você coletar vários recursos dessa forma também é outro detalhe também como eu disse para vocês é tem outros personagens que eles vão gravar conforme o ranking deles também ao que isso não tô querendo é queria aproveitar tanto no XP quanto na amizade igual aqui por exemplo eu tenho um Asta ele por exemplo eu já eu não consigo mais transformar amizade é XP porque eu vou ter que gastar as minhas pedrinhas aqui eu não faz de conta que eu não quero gastar essas pedrinhas faz de conta que é um dourado por exemplo né das pedrinhas SSR eu só tô querendo ganhar XP e amizade a não vou ganhar XP e amizade por exemplo porque então eu vou mudar de personagem então coloca um outro aqui ó esse aqui eu vou ganhar tanto XP quanto vou ganhar também amizade com esse personagem e isso aí é muito bom para você otimizar os recursos porque na hora que você ah vou investir até com pedrinhas infinitas vou deixar todo mundo leve ao máximo até os meus SR aí no caso dá para você depois em algum momento do jogo que já tá com vários pedrinhas sobrando você vai lá e upa também tá porque lança mais pedrinhas do que personagem novo no game principalmente SSR né que lá no servidor do japonês acho que só o Gipson que era novo já foi lançado aqui no global vai saber quando que eles vão lançar o outro SR novo aí para gente também então é uma outra dica que eu gostaria de compartilhar com vocês é verificar se ele já tá no teto aqui para subir level beleza qualquer coisa você só vai se tiver muita pedrinha aqui igual eu tô você pode ah futuramente eu pretendo usar aqui o nosso amiguinho Lucky por exemplo lá eu pretendo usar futuramente o Gipson em algum momento o Gipson também é um bom personagem para PVE para enfrentar usar uma equipe mono azul para enfrentar uma equipe mono vermelha então ah então vou deixar eu não tô querendo investir no Gipson agora eu vou lá e coloco o Gipson para farmar no Expedição tá certo outro detalhe também ah tá lá na minha conta japonesa por exemplo não eu não tenho quase nenhum personagem level 100 então você vai ficar nessa vibe assim ah vou usar somente personagens level fraco e tal toma cuidado né às vezes você vai ter que ter necessidade de fazer inspecção com personagens que tem level mais alto também porque você vai querer jogar com eles com level mais alto igual eu tô aqui ó posso colocar usava charme né porque eu precisava tancar eu não vou precisar mais usar charme então vou com um outro personagem que eu tô afim aqui ó meu final tá level 80 até hoje coitado então já posso fazer as inspecções aqui do farm XP né no caso e ganhar o XP com todo mundo aqui até eles enterarem level 100 por exemplo um level 98 99 eu posso mudar depois para alguém de level menor então já fica uma outra dica para vocês então vocês podem farmar tanto XP de quem que você realmente tá querendo evoluir bastante e depois que você evoluiu bastante esses personagens prioridade seu começa a utilizar os personagens que você nem sequer vai utilizar só para ganhar as recompensas de amizade e também o XP que eu disse para vocês que futuramente vocês podem querer upar eles para alguma estratégia e ganhar recompensas e agilizar na economia de XP também você não fica gastando porção XP para evoluir o personagem SR e R que possa ser utilizado futuramente também e outra coisa nunca esqueça de colocar a comidinha também aqui eu tô no XP então vou lá na comidinha de XP e vou colocar aqui não esqueça de fazer isso também galera é farmar sempre com a comidinha ok para você melhorar aí a sua recompensa não deixe de ir lá na na Charme e zerar o que você tem de prioridade aí para farmar no momento né XP amizade e equipamento são os que eu sempre pego aqui na Charme ok que para dar uma melhorada aí na minha vida com os GOP que principalmente equipamento né que pelo menos XP vai vir aquela coisa fixa eu vou usar em algum momento agora equipamento se vir em R vem SSR e a gente vai jogar fora então é um pouquinho mais chato então a gente tem que valorizar os UR que a gente vai jogar fora depois futuramente e LR também ok então nunca esqueça de colocar comidinha também e a dica final principalmente a dica final né é uma coisa que eu fazia no servidor japonês eu fiz muito tempo porque um mês fazendo essa nubice no servidor japonês como vocês puderam ver dá para farmar no level mais alto desde que você tenha completado ele certo e muitos jogadores acredito eu inclusive eu fazer essa nubice eu ia lá no mundo um porque que eu faria no mundo um eu não sei talvez vocês estão fazendo isso é por isso que eu estou compartilhando isso eu ia no mundo um farmar amizade galera eu farmava amizade no mundo um deixa de ser burro velho não faça isso não seja burro igual eu não cara se você não tem poder mínimo para farmar aqui porque vai farmar no mundo um tá então você literalmente aqui dá o teto de quatrocentos e trinta de amizade vai no último mundo velho vai no último mundo que você tem vai dar mais amizade vai dar mais amizade então aqui lá da 430 aqui vai dar quantos ó 670 é tipo uns cinquenta por cento a mais alguma coisa assim eu tava fiquei falando muito tempo um mês mais ou menos lá naquele negócio no mundo um e vai liberou o novo capítulo hoje né eu não cheguei a completar eu já postei no canal né esse aqui libera o mundo seis o mundo seis vai ter um novo lugar para farmar amizade também tá certo eu vou postar essa semana é semana semana que vem o capítulo 8 lá do japonês e depois eu devo postar o capítulo 9 o capítulo 8 ainda libera o restante do mundo seis tá no o mundo sete libera no capítulo 9 então não esqueça né de a coisa daquele like aqui no canal se inscrever também para vocês verem quando eu postar esses vídeos porque vou mostrar tudo o que que é liberado no passo a passo do que que eu estou liberando um vídeo de mais ou menos uns 40 minutos né só mostrando o que que liberou novos inimigos novas masmorras e por aí vai então não esqueça de amizade você farmar no mais alto só um adendo né Ah eu não tô querendo farmar os itens dessa dessa masmorra aqui de amizade então aí sim você pode tentar utilizar numa outra masmorra de mundo inferior mas sabe que você vai ganhar menos amizade você pode trocar algum dos outros recursos diferente aqui mas você vai ter menos amizade também mas só esse adendo né que obviamente do masmorra de equipamento de XP as outras masmorra é muito fácil vai colocar no ranking mais alto mas essa daqui coloca no último mundo eu fazia essa no bisse você não parou para pensar nisso você tá indo lá no mundo 1 no mundo 2 sei lá onde você farma isso é por causa que é o nível de poder é muito baixo né para a gente poder fazer a inspecção faça aqui no mundo 5 no mundo 6 de preferência né libera aí o mundo 6 que vai liberar a nova masmorra também que aí vocês poderão ter o o drop de amizade muito melhor tá certo então foram todas essas dicas né que eu pude passar para vocês referente a como como otimizarem a inspecção ao que não errarem nessa inspecção a igual eu que eu não liberei ainda equipar aqui acho que verde né esse aqui eu não comecei a farmar ainda por exemplo eu não vou fazer a inspecção disso aqui eu só vou fazer a inspecção em lugares que eu faço no nível máximo que eu consegui no poder 15 eu já consigo alguns drops no automático no nível 15 eu não tenho tempo para jogar vou lá e farm no nível 15 por exemplo então fica aí uma dica para vocês também aí eu vou começar se você é uma conta nova vou começar a o melhor como posso dizer assim ao parque por exemplo aqui eu já consigo passar eu só não joguei ainda então primeiro você joga até onde você conseguir chegar e aí você vai e usa o inspecção beleza então não esqueça de fazer isso aqui também e acabou aqui né acabou enfim então é isso esse daqui foi uma das coisas que eu mais gostei dessa atualização informação muito bem-vinda né como vocês puderam ver só fica uma informação é eu não sei se tem diferença no drop do inspecção e do fazer manual esperando os maguinhos eliminarem todos inimigos eu acho que não mas se você souber se tem algum drop rate diferente deixe aí nos comentários tem alguma fonte oficial principalmente deixe nos comentários de alguma fonte oficial ou até trago um vídeo aqui falando se tem alterações do drop rate ou não mas eu acho que é mais é mesmo é do lance da gente ficar menos tempo logado e fazer essas coisas que é muito chato a gente só vai ter que liberar o desafio completá-lo e aí a gente já consegue fazer a expedição né então o jogo vai ficar bem menos tempo ficando fazendo essas coisas no automático que é muito chato e até mesmo lá na China se não me engano tem um limite de de tempo que que os jogadores podem jogar se não me engano então pode ter essas formas de ter menos tempo para ficar logado eu acho que é para utilizar essa estratégia também que eles podem estar utilizando na China ou outros países que tem limite de pessoa é de tempo né para pessoa ficar jogando nos games também e aí eles fazem a inspecção rapidinho e faz o que tem que fazer de eventos coisas diárias também ou até mais jogar outros jogos né que eu jogo três jogos GAT então não preciso de tempo para jogar os outros jogos e trazer conteúdo dos outros também mas é isso ótimo atualização aí e agora é só comentar aí com alguma coisa se você concorda com tudo que eu disse e se você discorda de alguma coisa que eu disse deixe nos comentários se você quiser complementar com mais alguma dica deixe nos comentários lembrando que hoje a noite vai ter um vídeo de sumos do canal e a gente se vê então no próximo vídeo valeu e fui e aí 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 e aí